Você vai ver agora cenas raras. A gente acompanhou um ritual de nomeação dos índios da etnia borora na aldeia Pobora, em Rondonópolis. A reportagem especial é de Wesley Mendonça e Edir de Souza, com produção de Israel Prates e apoio técnico de Cláudio Maral. O índio, naquela época, o documento dele era só a cor do cabelo e a cor do olho, a cor da pele. Um povo que tem história desde o nome. Eu tenho orgulho de ser bonão. Que faz questão de manter os costumes. Uma identidade que se percebe na maneira que levam a vida. Desde pequena que foi criada assim. Nunca acaba. Os bororos são descendentes de uma etnia que, segundo os historiadores, há quase 400 anos convive com um homem branco. Entrar na aldeia é um privilégio para poucos. Só com o convite do cacique, encontramos Dona Nadir, a filha Luísa e outras mulheres da família. Todas muito animadas. É tempo de preparar os enfeites para um ritual importante na vida dos bororos. O iriri. É como se fosse um batizado. Manda um convite para toda a aldeia. Obrigada, né, cara? Prazer. Participar a batida da criança. Pouco a pouco as mulheres vão fazendo os adereços. E a Luísa estava me explicando agora que esse aqui é o cu do que deu. Ele significa perto do cabelo. É colocado assim na testa das crianças que vão ser batizadas amanhã. As famílias se dividem em grupos para organizar tudo. Mas são as mulheres, do lado do pai da criança a ser batizada, que preparam os enfeites. O documento que a Dona Nadir cita aí é a cerimônia que se aproxima para dar nome às crianças. O ipari, que nós chamamos de batizado, ele é, na verdade, a inserção do índio na comunidade indígena. E é também um modo de identificação social. Então é uma identificação pessoal e social. Durante a preparação para o batismo, os homens também trabalham. Só que eles ficam separados das mulheres. Aqui nesse espaço que se chama Baíto. Um lugar que foi construído para eles dormirem, conviverem, a partir dos 12 anos de idade até a vida adulta. Nesse momento o Leandro e os amigos estão fazendo o aquigo. Um enfeite de linha que também será usado no batismo. E é bem parecido com o tear que a gente conhece. O aquigo pode usar onde? Pode usar na cabeça, no braço e no pulso. Nós nunca vamos ser branco na vida. E nem o branco vai alcançar o que nós é também. Amanhã a gente mostra como é a cerimônia de batismo das crianças. Por que elas recebem o nome só depois do ritual? Nós conhecemos uma adolescente que só recebeu o nome aos 12 anos. Mas e nesse tempo todo? Como era chamada pela família? Não percam. Amanhã. Muito legal a preparação para essa festa do batismo na aldeia Bororo. Obrigado.